Música Olá, estamos chegando até você com mais um Fozinha Destaque TV a sua coluna social eletrônica e chegando sempre com quem é destaque em nossa sociedade quem é destaque e também com quem é tradição assim mesmo, vamos mostrar um pouco mais das mais tradicionais famílias de nossa região a família Salvate a família Salvate é uma das pioneiras do turismo em nossa cidade e Santos Salvate foi um empresário além de seu tempo um visionário que dedicou a vida ao desenvolvimento do turismo em Foz do Iguaçu dentre os primeiros empreendimentos de Santos Salvate tivemos o Hotel São Martim que hoje é o Sama e é administrado pelas filhas do empresário em sociedade com a família Sarabia e estes empresários encabeçados por Isabel Salvate e Rafaim resolveram presentear a região trinacional com um roteiro guiado pelo acervo Sama acervo este que reúne algumas das principais obras da coleção de Santos Salvate é uma honra ter todos vocês aqui presentes prestigiando esse momento que é uma realização realmente de um sonho e o que dizer, realizar esse projeto é algo que supera a minha própria compreensão e foi um chamado ou será que foi algo que já estava planejado bom, então eu vou contar para vocês um pouquinho de como isso começou antes mesmo do meu pai falecer nós já conversávamos sobre a possibilidade de um novo conceito para o Sama abrindo as portas do hotel para mais pessoas não apenas para os turistas hospedados aqui então como ele havia tido essa experiência no Salvate de trazer a comunidade junto ele se agradava muito por esse tipo de comércio que você envolve então o turista como morador local o acervo Sama vem para materializar todo esse legado deixado pelo meu pai de ensinamentos, de histórias vividas aqui nesse hotel eu me conheço como gente desde meus seis anos de idade onde tive esse privilégio de ter várias memórias afetivas aqui nesse espaço e acho confortável trazer isso ao público mostrar como é a vida no hotel e eu gosto muito inclusive de mostrar os bastidores mas o acervo ele vai estar à disposição do público para conhecer essas obras de arte que contam os ciclos de Foz do Iguaçu meu pai sempre falava muito sobre esses ciclos então nós conseguimos através da professora Maria Eduarda materializar isso em histórias e narrativas então a gente inicia ali com o ciclo dos povos originários onde conta os primeiros povos que habitavam a região do Iguaçu passamos ali para o ciclo da madeira onde meu pai viveu esse ciclo com a madeireira da família Salvate e onde eles levavam essa madeira através do rio Paraná para Mar del Plata para Buenos Aires depois o ciclo do turismo essa frequência que ele tinha de idas e vindas a Buenos Aires também trouxe a ele muito conhecimento de etiquetas e também de um glamour vivido nessa capital imagina, 1970, Buenos Aires um jovem como ele podendo vislumbrar e vivenciar todas aquelas experiências ele queria aquilo na cidade onde ele escolheu para morar depois do ciclo da madeira então veio o ciclo do turismo onde ele também fez parte com o icônico Hotel Salvate que naquele momento fez parte realmente da sociedade iguaçuense então a gente não conhece o Hotel Salvate só por ser um hotel converso com muitas pessoas aqui em Foz do Iguaçu que contam muitas maravilhas sobre o hotel falam ainda sobre a feijoada com garçons de luvas brancas flambados à mesa a disco Salvate que ficou por duas décadas aí a boate da cidade de Foz do Iguaçu onde os encontros aí da juventude dos empresários aconteciam ali do Cine Iguaçu que trouxe várias personalidades entre eles Roberto Carlos eleição de Miss Brasil então assim meu pai deixou esse sentimento para nós e é um sentimento de movimento eu acho que o que eu tento fazer hoje aqui no Sama e da mesma forma nas minhas empresas é nunca parar é sempre trazer essa inovação trazer o movimento e o público fica nessa expectativa e a gente acha ótimo que cada evento cada projeto realizado é um pouquinho de nós que a gente vai deixando aí para as próximas gerações e a história que não que não se apaga essa homenagem achei muito importante a iniciativa da minha irmã em resgatar algo de cultura que estava guardado aqui no hotel e expor para a sociedade toda né então foi uma iniciativa muito legal a gente fica agradecido e feliz de poder contribuir com o povo de cultura para a região e para a cidade de Foz do Iguaçu é o que a gente imagina como pessoas comuns digamos né cada um de nós carregamos nossas memórias internas né e sempre a gente vasculha aqueles achados de dentro de nossas casas tiveram vocês a sorte de dentro desses achados encontrar um tesouro que podia ser compartilhado com a sociedade né exatamente hoje com esse acervo esse resgate cultural esse trabalho de estudo com os artistas que os filhos estão presentes aqui eu acho que é bem legal para a cidade para toda a parte cultural inclusive a gente dá essa oportunidade das escolas virem da sociedade de Foz do Iguaçu poder ver artistas de nome né e que servem para o acervo aqui do novo Sama que foi um hotel totalmente reformado um hotel antigo que tem muita história então a gente fica muito agradecido muito tempo atrás eu ainda era muito novo o hotel foi adquirido pelo meu pai e seu sócio e algumas das principais obras já estavam no hotel especialmente essa aqui que é muito muito icônica por representar muito bem a lenda das cataratas e outras foram sendo adquiridas com o tempo porque o hotel eu acho que inspira isso nós somos empresários da área do agro há 30 anos que nós estamos no agro e nos últimos anos por ser moradores da região de Foz da Família resolvemos também investir na área de turismo em Foz do Iguaçu surgiu a oportunidade naquele momento de uma parceria com o senhor Santos Salvat e a gente entrou em negociação e deu tudo certo da gente ser sócio aqui do hotel juntamente com a família Salvat e quem ficou responsável pelo trabalho de guiar os visitantes ao acervo Sama foi a artista plástica e expert em artes Maria Eduarda Pontes Pontes Maria Eduarda conversou com as filhas dos artistas Kennedy Bahia e Maria Cecília Wagner eu acho que chegou o momento mais emotivo realmente estou muito agradecida e acima em uma fecha particular porque como falamos anteriormente o 28 de outubro hubiese sido o cumpleaños número 79 de minha mãe e agora o 16 de novembro se cumpriria o 13º aniversário de seu falecimento então isto entre meio dessas duas fechas do nascimento e do falecimento que se faça um homenagem assim acho que é sumamente emotivo eternamente agradecida com Isabel contigo que não nos conhecemos e falamos como se nos conhecemos desde sempre e poder chegar hoje a cá ver as obras como bem me viste chorando de emoção creo que as lágrimas de emoção são sumamente bem-vindas digamos realmente muito feliz e sim tenho algumas obras em casa que não estou expondo e não vendendo porque é como que ainda me cuesta muito soltá-las se bem passaram 13 anos do aniversário do falecimento de minha mãe sou filha única e é como que há muitos recordos e realmente elaborar todo isto emocionalmente não resulta muito fácil mas sim se lhe dê a primos eu não sou filha única não tenho irmãos mas sim a primos e quero que como não tenho filhos aqui deixarem as obras quero que eles continuem com este legado e que realmente todos estão muito felizes emocionados e agradecidos porque não somente o legado das obras mas como te contava tudo o que ele nos ensinava através das obras assim que creo que este legado vai permanecer e se vai ir estendendo e creo que isso é sumamente importante bem meu pai nasceu no Chile ele veio trabalhar no Brasil ele nunca foi artista plástico de formação ele era formado em engenharia de minas e ele veio trabalhar no Brasil no Amazonas e se encantou com o Brasil só que nesse trabalho que ele exercia ele contraiu a malária e foi bem difícil essa época para ele porque ele quase faleceu dessa doença nessa época não tinha muitos recursos a saúde não investia muito em vacinas nessa época sugeriram que ele viesse a Bahia que ele fosse para a Bahia no caso e se tratasse lá então ele foi para a Bahia e começou a fazer o tratamento até conseguir restaurar a saúde dele nesse período ele conheceu minha mãe que minha mãe é solteira politana e se apaixonou por ela e com o tempo vieram casar e ele não quis mais voltar ao antigo trabalho até então ele tinha acumulado muitas pedras ele vivia da venda dessas pedras mas ele sabia que em algum momento essas pedras iriam acabar e que ele ia precisar trabalhar com alguma outra coisa então ele pensou o que é que eu sei fazer de bem no caso ele sabia desenhar muito bem e na época tinha um tapeceiro chamado Genaro de Carvalho no qual ele era muito fã também e ele falou poxa é um trabalho interessante que eu também posso vir a exercer né e além disso a mãe dele era tapeceira porque a mãe dele era boliviana era uma índia boliviana e ela fazia muito tapeçaria então ele cresceu vivenciando a mãe fazendo essas tapeçarias em relação às cores né que ele usava muito nessas tapeçarias tem muita influência da mãe né que era boliviana e toda a fauna e flora belíssima que a gente tem no Brasil e principalmente no lugar onde ele passou muito tempo que foi dentro praticamente dentro da floresta amazônica vindo a Bahia ele começou ele nunca teve religião mas ele era um admirador da dança afro né do candomblé então ele ele poxa eu acho interessante eu desenhar isso também então ele acrescentou além da fauna e flora ele acrescentou a as matrizes de religião africanas no no trabalho dele na arte dele né e o nome que ele adotou que o nome dele é Patrick Kennedy e ele adotou como Kennedy Bahia ele adotou o nome do nosso estado no nome artístico dele em relação as outras coisas que ele começou a fazer em seguida ele tinha uma preocupação muito grande de quando chegasse alguém pra visitar a galeria de arte dele não saísse de mãos vazias se a pessoa não pudesse comprar uma tapeçaria ela poderia comprar um azulejo uma camisa um jarro um prato uma serigrafia né ele não queria que ninguém saísse de lá de mãos vazias ele queria que a pessoa levasse uma arte dele tivesse essa arte em casa né e eu achava isso o máximo eu achava muito legal porque isso é ter empatia com o próximo é pensar no próximo né ele era muito uma pessoa muito humanista né parentes de Santos Salvat diretores do Samotel que tiveram o privilégio de conviver com o pioneiro nos contaram quão emocionante foi esse momento também para eles é a Duda eu conheci no final de 2021 em uma mensagem de Instagram porque assim eu tenho um contato muito próximo com as minhas seguidoras eu me interesso muito por elas porque eu acredito que assim cada pessoa que vem falar com você é porque ela tem alguma coisa que conecta que conecta essas duas essas duas pessoas então assim eu e a Duda a gente se conectou pela arte né que eu já sentia um apreço muito grande pela arte eu já havia morado em Paris onde eu visitava muitos museus tinha esse contato com a arte já dentro de casa e aí eu saí uma vez com a Duda para almoçar depois eu convidei ela para jantar e a gente foi se aproximando se aproximando até que ela conheceu a Isabel e aí foi muito legal elas já começaram a primeiro catalogar as obras e aí foi cada dia evoluindo até que hoje chegamos aqui na inauguração do acervo Sama que está assim espetacular eu acredito realmente que era o lugar que faltava em Foz do Iguaçu para contar a história da cidade para contar a lenda das cataratas e é um lugar que traz a essência do meu vô que é a proximidade do turista com o morador local não sei se você observou agora há pouco tinham dois turistas de Singapur aqui e meu vô era assim ele seria uma pessoa que acolheria então eu me sinto assim nessa responsabilidade de continuar fazendo isso que ele que ele plantou a semente há tanto tempo atrás que é trabalhar para deixar os turistas a comunidade feliz e mais do que isso conectar todas essas pessoas o acervo foi um sonho da Isabel da história do Sr. Santo Salvate vem essa história artística ele é uma pessoa um visionário que sempre buscou muito estar envolvido no meio artístico em obras de arte esculturas então ele sempre prezou muito isso na sua casa nos apartamentos nos empreendimentos e o hotel foi um desses lugares e nós nos encontramos aqui com todo esse acervo de arte que é uma história dele é um legado dele ele trouxe isso a princípio não era algo que nós vislumbrávamos porque nós não imaginávamos o potencial e a quantidade de obras que o hotel tinha ele sempre falava disso então eu trabalhei com ele durante 20 anos como um assessor direto dele cuidando dos empreendimentos cuidando dele pessoalmente e ele sempre falava das obras do hotel as obras que tem no hotel Anderson vamos ver se as obras estão todas lá nós sonhávamos muito com isso em 2020 quando eu fui nomeado para assumir a direção do hotel e continuar essa história essa trajetória dele a primeira coisa que nós fizemos foi vamos verificar todas as obras de artes estão aqui e ficamos vislumbrados e espantados com a quantidade de obras que encontramos e é dessa aventura artística dele de ir nos leilões e comprar acervos e comprar lotes inteiros de artistas e hoje o resultado disso é o que? um acervo que é uma marca hoje do hotel do Sama que vamos ter uma exposição permanente desses artistas incríveis artistas brasileiros e internacionais que trouxeram isso então é algo que eu acho uma joia para o Foz do Iguaçu para a nossa região e em especial para a família hoje o grupo Sarabia que está conosco a família Sarabia para a família Salvate e para o meu legado também para a minha história muito lindo esse trabalho dos empresários que administram o Sama Hotel que se localiza na Avenida das Cataratas logo na entrada do Parque Nacional e que agora disponibilizam este lindo acervo com a experiência possível pela presença da expert em artes Maria Eduarda Pontes Pontes você pode agendar sua visita na recepção do Sama Hotel ou mesmo pelo WhatsApp 991015253 e boa experiência para você também mas não saia daí já já voltamos com mais destaques de nossa sociedade aqui para você e nosso programa Cansado de casa? Vem para Foz aqui tudo está preparado para te atender equipes e profissionais treinados cuidados com seu bem-estar ambientes seguros para colaboradores e hóspedes tudo para você e sua família curtirem muitas viagens no só destino vem para Foz do Iguaçu aqui você é sempre bem-vindo é destino seguro é diversão garantida Itaipu energia que vem das águas que vem do esforço da nossa gente do trabalho de quem não para nunca energia que transforma megawatts em esperança em alegria em realização energia que faz da água uma força que ultrapassa fronteiras aproxima pessoas supera desafios e segue em frente o suor que constrói uma nova realidade cuidando de quem está do nosso lado mudando vidas para melhor com tecnologia e inovação com a responsabilidade de ser sustentável com a certeza de que vale a pena essa é a energia de dois países de milhões de lares que começa cedo todos os dias a escrever um presente e um futuro melhor para cada vez mais pessoas Itaipu O amanhã já começou UDC Centro Universitário e Faculdades Formação de Qualidade e Excelência Inove Transforme Supere os desafios e crie novas possibilidades Inscreva-se com a nota do Enem Segunda Graduação Transferência ou Agende sua prova UDC Forte Grande Mais de 74 cursos Mais de 120 laboratórios UDC É paixão Pesquisa Inovação Inovação UDC Global Internacional Você sabe qual o valor do seu sorriso? Satisfação O Instituto Odontológico Valmir Labinique oferece a sua família tudo o que há de mais moderno em odontologia Equipe de profissionais altamente qualificada e com mais de 20 anos de experiência para realizar diagnósticos e tratamentos precisos O Instituto Labinique é pioneiro em plantodontia e procedimentos cirúrgicos além de atuar nas áreas de estética cirurgia gengival e óssea Instituto Odontológico Valmir Labinique Cuidamos do seu sorriso Rua Bilamino de Medonça 110 em Foz Olá! Estamos de volta com mais destaques do empresariado de nossa cidade mais famílias tradicionais aqui pra você Desta vez o nosso destaque vai para a empresária Heloísa Helena filha do ex-comodoro do Icle Sr. Admir e Deilda da Correio A pandemia trouxe mudanças para muitos e nem todas as mudanças foram más e foi assim o caso da jovem agora empresária Heloísa Helena que já há algum tempo trabalhava num resort de Foz mas que com a queda do turismo e fechamento de muitos dos atrativos aproveitou para realizar um antigo sonho empreender no ramo da beleza e do bem-estar nascia assim a Helena Cosméticos uma loja que chegou com o audacioso objetivo de reunir o melhor de alguma das melhores marcas de produtos para maquiagem pele cuidados pessoais perfumaria dentre tantos a gente está aqui com um novo empreendimento em Foz do Iguaçu Helena Cosméticos que temos variedades de todos os ramos de cosméticos cabelos de beleza maquiagem também eu sempre me interessei muito por essa área da maquiagem dos cosméticos cuidados para a pele então acho que toda mulher aos pouquinhos vai começando a se maquiar a gostar de produtos de se cuidar fazer seu skin care de dia de noite e vamos incrementando sempre mais produtos na rotina e assim a gente vai se interessando aprendendo mais e eu sempre gostei muito desse universo mas conta para a gente Helena estou bem curiosa como é que foi a Heloísa Helena sonhar com esse momento e realizar a loja Helena Cosméticos acho que todo mundo sonha e com esse novo mudança de áreas que eu tive de ramo a gente sempre pensa em ser uma trabalhar para você mesmo ser sua própria chefe montar as coisas como você realmente quer que com você sendo sua própria chefe você tenha essa possibilidade de fazer tudo do jeito que você quer e é uma coisa que eu sempre quis sempre me interessei muito na área de cosméticos cabelo maquiagem cuidado para a pele então eu sempre gostei muito disso então foi essa ideia de montar uma coisa que você ama que você é apaixonada que você gosta o pai Admir grande incentivador da filha ao lado da mãe Hilda também nos falou do orgulho que sente pela filha Heloísa Helena é uma grande satisfação a gente sente uma coisa diferente assim meio indescritível né temos que apostar nos filhos e estamos aí na torcida que elas se dê bem aqui está bem organizadinho a loja bonita um material que é que é de qualidade primeira qualidade sempre coisas boas e que as as pessoas gostam né as meninas as mulheres gostam e eu estou torcendo para que tudo dê bem aqui porque é sempre o que a gente deseja para os filhos é que eles se derem bem na vida convidados especiais fizeram questão de dividir o momento com a família da Correio aqui ela está trabalhando com produtos ótimos de ótima qualidade tanto maquiagem quanto produto para pele produto para cabelo que tem preços acessíveis e são ótimos por exemplo a base da Boca Rosa que ela é uma das mais vendidas do país atualmente as sombras batons enfim e que são com preços maravilhosos e muitas vezes a mesma qualidade de produtos importados assim a fixação é ótima a pigmentação também é muito boa esponjas também como a da Marissade que são uma das mais vendidas também do país também estão aqui então é produtos para cabelo como é o Seve que são super acessíveis e eu consumo muito assim esses produtos que estão aqui produtos como o Serum também da Ocean e produtos de gel facial que são ótimos também então assim só tem produto de ótima qualidade e com preços ótimos agora eu encontrei a Raquel que é uma celebridade aqui em Foz do Iguaçu uma pessoa super importante que veio prestear a loja da Helena diz pra gente o que você está achando eu gostei de tudo eu conheço a Ilda a mãe da Helena há bastante tempo e elas são umas pessoas muito lutadoras e a Eloísa montou isso aqui com muito carinho e ficou maravilhoso pra deixar a gente bonito e eu até comentei com a Ilda que elas deveriam montar um curso de maquiagem que eu viria fazer pra mim ficar eu também pra gente prestigiar vai ser muito bom e Foz do Iguaçu tem muitas coisas mas é mais uma acrescentando o comércio de Foz Foz do Iguaçu tem muitos eventos inclusive você participou de muitos eventos ao longo da sua vida então o que você acha de ter uma loja com maquiagem e concurso de maquiagem que possam auxiliar pras pessoas poderem vir poder encontrar os produtos que desejam e poder também aprender a se maquiar eu acho ótimo eu sou uma pessoa muito desligada com a beleza mas eu acho que vale a pena e eu estou dentro nessa eu quero participar parabéns Heloísa Helena parabéns família da Correia e para você que nos assiste fica o convite para conhecer a Helena Cosméticos no bairro Jardim Social em área nobre de Foz do Iguaçu e com tudo isso vamos ficando por aqui com mais um programa Foz em Destaque TV a sua coluna social eletrônica desejando a todos boas festas boas alegrias aí nesse final de ano e que fiquem com Deus e é claro até o nosso próximo programa fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri